Silêncio vazia lá no jardim Quando Jesus orou assim Oh meu Pai, oh meu Pai Paz e esticare-se de mim Se possível, amor Paz e esticare-se de mim Pai, Jesus foi conduzido A presença de pecados E a tua vida Crucificai-o Como um cordeiro não se queixou A crueldade Ele aceitou Sofrendo por mim Com grande amor Até a terra temer O céu depois Mas eu não pude contemplar A terra esprezeceu O sol não deu O sol não deu O sol não deu O fréu do tempo Se rascou De alto a baixo De alto a baixo Protesto Jesus deu um grado E espiou E espiou A terra